O grupo Heineken divulgou o resultado financeiro do primeiro trimestre deste ano, com alta na receita e no volume de cerveja. Comentários de Bruno Meier. A Heineken teve uma alta de 7,3% nas receitas no mundo no primeiro trimestre deste ano, tendo o Brasil como destaque. O grupo holandês e um dos maiores fabricantes de cerveja do planeta teve receita líquida de 6,840 milhões de euros no primeiro trimestre. A cervejaria destaca que os volumes de cervejas subiram também, 4,7% em um ano. As marcas premium da companhia viram uma expansão de 7% nos volumes, enquanto a marca Heineken teve crescimento de 12,9%, com destaque para o desempenho nas Américas e na Europa durante o trimestre. A empresa destaca que nas Américas as receitas tiveram crescimento de 6,5% e os volumes subiram 5%. O Brasil, como eu falei, foi destaque, se beneficiando do Carnaval e da Páscoa ainda nos três primeiros meses de 2024. Esse resultado é um alento para a companhia e uma confirmação do que ela já havia dito meses atrás. A demanda de cervejas do mundo iria se recuperar gradualmente e ela pontuou que metade dos mercados em que atua já estavam com uma tendência de volume que começava a melhorar. A empresa se justificava diante de quedas nos lucros e volumes consumidos no mundo em 2023. A Heineken possui hoje cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, empregando 85 mil profissionais.